Sempre falam de novidades, novidades ligadas ao Fundo Artístico, é uma novidade ligada ao mundo social. Para começar o programa, nós temos Adriano Lias, um fundador da ONU Com Causa, e Alexandre Pábia, que é o que nós dizemos da ONU Com Causa. Vamos falar da chacina que aconteceu aqui em Nova Iguaçu, que teve uma repercussão nacional e internacional. Ele vai falar também das movimentações que aconteceram em torno a esse programa. Então, eu vou chamar agora o senhor Adriano Dias, fundador da ONU Com Causa. Seja bem-vindo, Adriano. Seja bem-vindo. Bem, obrigado, Eugênio. Gostou de um vencido aqui à C4 TV Web? Não, em primeiro lugar, sim, dá muito parabéns a toda a equipe e a iniciativa da C4 TV Web. Eu estou, assim, muito impressionado com a bravura, como vocês montaram esse espaço, com a bravura, a gente está transmitindo isso via internet, que graças a Deus, esse canal, quando vem muito bem usado, internet que vem muito bem usado, você consegue ser o, vamos dizer assim, o garantidor, o promotor e o garantidor de direitos humanos. Então, como é muito difícil a gente ter esse espaço para discutir os direitos humanos, o direito de todos e todos, a gente está realmente muito feliz, Eugênio, além do elogio a você, que é um militante, sem nossa brincadeira usual, é um militante da antiga, tem mais de 30 anos de atuação aqui na Baixada Fluminense, com o seu caro respeito, é um dos percussores do movimento LGBT aqui na Baixada, e a coragem de ser um dos primeiros a discutir a questão dos direitos LGBT, um período em que, até hoje existe, continua mais, era quase uma declaração de morte, se expor a enfrentar os grupos de extermínio, que perpetuam essa violência, até hoje perpétua, lamentavelmente. Inclusive, isso é uma das questões que quer discutir nesse episódio da China da Baixada. Era a forma de limpeza que eles faziam, de limpeza social, as travestis que atuavam na Dutra, houve um período na década de 90, você recorda, em que elas se prostituíam naquele trecho, do posto 13 até a posse, não sei o que aconteceu, a posse da chacina, e aí moravam até nos prédios, ali teve uma vez os prédios na posse, tinha um bloco em que a grande maioria foi morar ali. É, condom gay e tal, o bloco nobre, se não me engano, e a pessoa marginalizava, mas com outro olhar, não, era um lugar até de proteção, né, porque acabavam meio se protegendo, morando juntos. Adriano, com a situação que você tem aqui no Programa de Abertura de Abertura de Abertura, a nossa independência não vai ser um pouco, não vai ter muito tempo, porque já estava uma realidade ali, o cantor João Luiz já está aqui no estudo, a cantora Média G, que é uma cerveja maravilhosa, e o MC Osinol, eles vão. Quando você fizer algum evento social, fizer algum projeto cultural envolvendo a arte, envolvendo a música, pode chamá-los também. Eu agradeço. Eles são muito bons, eles cantam muito bons. Até despeço desculpa para estar aqui na semana passada, mas a gente agradece esse espaço aqui, vão ser super breves mesmo, entendeu? Me fala um pouco da ONU com calça, você vem falar mais, a comemorando, fazendo comemorando, relembrando a chacina que aconteceu na Baixada, né, fala um pouco da chacina que aconteceu. Eu vi o que disse foi em 2006 ou 2005. Em 2005, né? Comentei isso no caminho passado, eu vi o que disse foi em 2005 ou em 2006. Essa é uma das questões da gente, né? Eu hoje estou parcialmente afastado da concausa, mas como colaborador, quem está à frente hoje da concausa é o Alexandre Paiva, o professor Alexandre, daqui a pouco vamos chamá-lo, né? E o episódio da chacina, fora todo o cúmulo histórico de militância, de aprendizado que a gente foi tendo na vida, ele impactou diretamente a maneira de pensar e trabalhar na concausa. Só relembrando, no dia 31 de março de 2005, o grupo de policiais se reuniram no centro de Nova Iguaçu, e... A Rodalbo Amor, né? Por conta, segundo investigações da operação na Vale da Carle, que estava levando à prisão grupos criminosos que operavam dentro da polícia militar, eles decidiram sair pelas ruas assassinando aleatoriamente as pessoas para criar um grande fato com a finalidade de derrubar comandante de batalhão, comandante de CPA, secretário de segurança, que era uma prática, né? Como você sabe, muito comum, se fazia um grande ato de violência para que tirasse aquele comandante local. E, resumindo a história, saíram, né? Em Nova Iguaçu, começaram a assassinar ali na Dutra, mataram primeiro dois jovens, né? Um deles, o Rafael, que é um grande amigo, uma grande amiga nossa. O Rafael que dá o nome de um espaço da Concaus. Toda vez que a gente tem um local, a gente sempre dá o nome do Rafael em homenagem a ele, as vítimas e a militância da mãe dele. E depois, é uma coisa que a gente queria discutir, foi exatamente nos pontos de prostituição das planestites. Ou seja, era aleatório, mas nem tanto, né? Eles procuraram primeiros locais que as travestis continuiam, mataram duas travestis, né? E, supostamente, o rapaz também que era gay. Dali, foram para a Rua Gama, onde mataram algumas pessoas, o Barcaíque, alvejaram naquela área ali, dez, e mataram nove, e depois foram para Queimados, e terminaram essa matança lá pelas nove, pouco, dez horas da noite. Começaram mais oito e meia e terminaram dez horas. E o que a gente tenta fazer todos os anos, se tem que fazer, assumir como compromisso, é acompanhar os familiares e discutir qual foi a situação que levou a essa barbárie toda. E que, lamentavelmente, a gente vê essas trajetas se repetindo. De lá para cá, como eu sempre fiquei dentro da instituição responsável pelas questões de segurança pública, de apoio à família vítima de violência, a gente tem acompanhado casos, enfim, alguns que eram até antes, casos da Via Show da Nete, o caso da Marisete da Rio Samba, os casos dos meninos do bairro Cabral, que foram mortos por traficantes lá na Chatuba, o caso do Hélio, espancado no Vireão Carioca, da dona Tânia, o caso da Babi, que foi morta com o Bruno, que era um policial, da doutora Tânia, que foi morta e morta, entre outros casos. O caso do Hélio, o caso do Hélio, o caso do Hélio, o caso do Hélio, o Hélio também fez, fizeram sete anos, da chaceta de miga oculto, nós até estávamos trabalhando justo na época. Então, assim, lamentavelmente, as trajetas foram continuadas, foram acontecendo. Então, a esse nosso movimento, e relembrar o fato, e aí o professor Alexandre vai falar um pouquinho destas movimentações que a gente está fazendo, é para deixar que há no esquecimento. É sempre um esforço, olha só, aconteceram essas tragédias, não é simplesmente para celebrar a vitimização, não é isso. Até é uma maneira, não cai no esquecimento. E a gente vê o caso, por exemplo, a gente se aproximou dos Anjos de Alevo, lá na Taça da Silveira, e percebeu a importância de a necessidade de a gente estar sempre lembrando, é uma maneira também de acreditar, sabe? Olha só, gente, o meador está aqui, vejam o meador, são pais e mãos que a gente respeita muito. Há muitos alunos do Anjos de Alevo, a gente vem aqui cantando. Ah, é. Ele é cantor, agora eu era cantora góssica, ela estava funk, mas agora eu era cantora góssica. E a gente está empenhado esses anos todos, agora fazem 10 anos, isso influenciou a mudança da criação da Com Causa, dois anos depois, quando se reorganizou, a Com Causa é uma organização da sociedade civil organizada, não é? Sim, é bom eleger. Quem quiser entrar em contato com você, a gente vai no meio, o Iber, contato com a Com Causa, com a Com Causa. Produção, já percebi que é legal, se você falou que pudesse colocar aquele meu telefone de contato em meio da Com Causa, mas agora, nesse momento, vai chamar de 17 milhões de pessoas, ou muitas pessoas, então, essa informação da Com Causa vai me brar a gente, muito toda, acho legal a participação da Com Causa. sociais também, com Causa cultura de direitos, você encontra lá no Facebook, Google+, Instagram, você encontra a gente. Então, é mais isso que ele expôs, ele é relembrar essa história, né? Vamos colocar até para você vir mais tempo, tá bom? Sim, claro, te agradeço. conversando com o presidente da Com Causa, Alexandre Paiva, aí você passa a soltar e aí você vai decidir para a produção, enquanto ele está passando, está falando, vai estar passando aqui embaixo. Ok, combinado. Você me fala da Com Causa, finalizando a nossa, passamos para os congressos finais e a relação da Com Causa. Olha, a Com Causa é meu segundo filho, né? Ter o meu filhote, o Dr. João Bernardo, é por causa, estando no meu filho do filho. Por mais que hoje não esteja mais tão à frente da instituição, por uma série de projetos pessoais, né? E profissionais, o Alexandre está à frente da instituição. Sempre você vai ser, tem essa ligação milical, mas foi o lugar, foi onde eu achei o meu caminho, onde o que eu queria fazer, onde eu acho que podia contribuir, a Com Causa foi esse instrumento maravilhoso e que foi muito legal a gente ser reconhecido nacionalmente. A Com Causa é ponto de cultura, pontão de cultura, ponto de mídia-levo, centro de referência de direitos humanos, ajudamos a formatar o político de direitos humanos que está em direitos humanos da presidência. Então tem uma série de avanços que, numa instituição da Baixada Fluminense, ser reconhecido, você sabe que também é uma outra vitória. Então, o que eu tenho que falar é isso, meu coração sempre vai estar ligado ali, mas a gente tem que traçar caminhos paralelos, por mais que sempre esteja lá contribuindo. Eu não vou deixar você embora sem perguntar sobre a questão da manhã da oposição política do Brasil, está alguém dizendo um ato amanhã contra o governo a presidente Dilma. Como é que você vê esse ato de amanhã? Eu acho, na verdade, eu nunca vi, nós participamos dos movimentos de esquerda, eu e você, não que a gente seja muito velho. Nós pegamos o pior das ditaduras, mas o pior, em 1960, começo de 1970, nós pegamos um pouco isso ali. mesmo naquele momento, nós não fazemos discurso de ódio. O que eu me assusto nesses movimentos, que são até legítimos, você questionar o governo, é legítimo. É o questionar o governo associado ao discurso de ódio, sexista, homofóbico, assiste.